O número é alarmante. Até agora, 140 prefeituras decretaram situação de emergência porque estão altamente endividadas. Em Luiz Correia, litoral do Piauí, a sede do Executivo Municipal está com as portas e as paredes danificadas. Os banheiros, sem condições de uso. Salas foram transformadas em depósitos de equipamentos. E até os extintores de incêndio estão vencidos. A nova prefeita enfrenta o desafio de atender em locais diferentes. Ela e a equipe utilizam equipamentos pessoais. A dívida na cidade deve chegar aos 25 milhões de reais. No município de Cocal, a situação não é muito diferente. A cadeira de plástico é o único instrumento de trabalho da secretária do prefeito. A prefeitura funciona neste prédio alugado em péssimas condições. Aqui foram encontrados medicamentos vencidos e muitos móveis danificados. A nova gestão estima que as contas deixadas pelo prefeito anterior ultrapassam 20 milhões de reais. Exemplos desastrosos que se espalham por todo o Piauí. Para o Tribunal de Contas do Estado, essa mudança de gestores nas prefeituras foi a pior dos últimos 14 anos. E nem mesmo as equipes de transição foram capazes de evitar tantos débitos. O conselheiro do TCE, Jackson Veras, faz uma alerta para os ex-gestores que deixaram as contas de prefeituras no sinal vermelho. Se o gestor atual está tomando conhecimento de débitos do município com fornecedores, ou débitos de qualquer natureza, o que ele tem que fazer? Tem que fazer esse levantamento desses débitos e efetuar aqueles que ele efetivamente reconheça como legítimos. Aqueles que restam, que pairem dúvidas, ele precisa de um maior tempo para isso. E se os fornecedores não concordarem, a questão vai ser resolvida, não é no âmbito do Tribunal de Contas, mas na esfera judicial. As prefeituras que decretaram situação de emergência podem chegar a fazer compras sem licitação. Mas, devido ao grande número de cidades na mesma situação, cada caso vai ser analisado. Eles vão ter que fazer um estudo dessas dívidas e o Tribunal de Contas, no momento oportuno, vai apreciar todas essas questões.